Domingo especial eleições dois mil e vinte e quatro, reta final da votação até as cinco da tarde, você eleitor ainda pode, deve exercer aí o seu direito votando e aí Tatiá vai te atualizando, trazendo as principais informações de momento em Belo Horizonte, na região metropolitana e em todo o Brasil. E também agora com destaque para o interior de Minas, a nossa equipe espalhada por toda Minas Gerais, vamos primeiro a Uberlândia, o maior colégio eleitoral do interior do estado. Em Uberlândia, aqui no Triângulo, de mil seiscentas e setenta urnas disponíveis para a votação, nove registraram alguma ocorrência de não funcionamento, por esta razão, algumas sessões eleitorais tiveram filas mais extensas. Todos os cinco candidatos à prefeitura da cidade já votaram e segundo as assessorias, aguardam pela apuração. Maior colégio eleitoral do interior do estado, Uberlândia conta hoje com quinhentas e trinta mil oitocentas e setenta e uma pessoas aptas a votarem nas eleições desse ano. Aí, Tatiáia não perde voto. De Uberlândia, repórter Matheus Malaquias. No sul de Minas, até agora, apenas uma urna apresentou problemas. Apenas uma urna eletrônica apresentou problema, até agora, início da tarde deste domingo, aqui em Varginha. É a urna da sessão um nove três, que funciona em uma escola estadual do bairro Santana. Segundo o chefe do cartório eleitoral de Varginha, Raimundo Nonato, a urna travou e teve que ser substituída. Segundo ele, o processo foi rápido, havia uma urna reserva no próprio local e a votação continua normalmente. A Itatiaia não perde voto. Do sul de Minas, repórter Estela Torres. Em Curvelo, os três candidatos à prefeitura já votaram. Em Curvelo, o dia de votação está bem tranquilo. Segundo a Polícia Militar, nenhuma ocorrência criminal foi registrada ainda. Cerca de 120 militares estão se revezando no policiamento das 198 sessões do município, onde 61.475 eleitores deverão passar até as 17 horas para votarem nos candidatos a prefeito e vice-prefeito e também vereador. De acordo com o cartório eleitoral, nenhuma urna foi substituída até o momento. Além disso, o transporte coletivo está correndo gratuitamente até às 10 da noite. O cartório eleitoral também está atendendo quem precisa justificar voto ou saber qualquer informação a respeito. Os candidatos a prefeito de Curvelo, Luiz Paulo, do Cidadania, Fabrício Belga, do Mobiliza e Maurílio Guimarães, do União Brasil, já compareceram às urnas. Luiz Paulo, que está tentando a reeleição, foi logo que a sessão abriu, às 8 da manhã. Já Fabrício Belga e Maurílio Guimarães votaram por volta das 9h30 e 10h30, respectivamente. A Itatiaia não perde voto. Da Rádio Centro Minas FM para a Rádio Itatiaia, repórter Lorena Lemos. A eleição em Ouro Preto. Em Ouro Preto, o pastor Mazinho, do PL, foi o último dos candidatos à prefeitura a votar no início da tarde, na Escola Estadual Dom Pedro II. Do Evangelista, do PSOL votou às 10h da manhã, na Escola Municipal Alfredo Baeta, mesmo horário em que Ângelo Osvaldo, do PV, candidato à reeleição, votou na Escola Estadual Dom Veloso. Duarte Júnior, do Republicanos, ex-prefeito de Mariana e também candidato à Prefeitura de Ouro Preto, foi o primeiro a votar, por volta das 8h30 da manhã, na Escola Estadual Dom Pedro II. No total, 64.486 eleitores estão aptos a votar no município neste 6 de outubro. A votação ocorre sem anormalidades, com todas as urnas em funcionamento. Diferentemente de eleições anteriores e de outras cidades de Minas Gerais, as ruas de Ouro Preto estão limpas, sem acúmulo de santinhos e panfletos de candidatos. O transporte público, tanto na sede quanto nos distritos, é gratuito e também não há registro de reclamações sobre o serviço até o momento. A Itatiaia não perde voto. Da região dos Inconfidentes, Matheus Renovato. E vamos para o ladinho ali de Ouro Preto, as informações de Mariana. Na primeira cidade de Minas Gerais, os três candidatos à Prefeitura votaram às 9h da manhã em colégios eleitorais distintos. As ruas não estão poluídas com santinhos na maior parte dos arredores das escolas. As filas para votação também se encontram tranquilas. Em Mariana, não haverá segundo turno devido ao número de aptos à votação. Os candidatos são Roberto Rodrigues, do PL, Juliano Duarte, do PSB e Bruno Teixeira, do PSTU. A Itatiaia não perde voto. Da região dos Inconfidentes, Laura Gorino.